Vê, já tava pensando que é brincadeira? O cenário da rima aqui tem muita coisa, muita coisa interessante Vamos acessando aqui a nossa lista dos salves aqui pra gente não perder nada Que o nosso canal aqui não é acostumado com sucrilho Por isso que de primeira o salve já vai pro Vinícius Castilho Então muito obrigado, tamo junto aqui na rima Diretamente o salve pro irmão Lima Cê sabe que é desse jeito o bom e o mal nós difere Depois disso o salve é pra Priscila Kelly Então de coração, muita emoção aí quebrada Muito obrigado aqui é TH do Rimas Elaborado Satisfação até o próximo vídeo, é nóis E agora o Bona que te oprime, o Jair da Bahia Só que o Japa também é aí, o Melo Baiano, meu parceiro, tá no time Ó, como eu tô fazendo? Mano, na verdade é sério que eu vou além? É esse branco aqui querendo representar o rap E aqui a gente acha o sózer do Eminem Ah, cala a boca Eu sou muito mais o Apolo e C não emprasa O Japa tá no meu trio Pega no colo, Japa tá a casa Ei Você tá ligado, mano? Você é um escroto Em cima dessa batida Mano, você só fica aqui falando da minha vida Ah, você só manda a rima clichê O meu parceiro, na verdade é esse que é o papel Eu não vou pegar o Japa no colo Sabe o que eu vou pegar no colo? É aquele troféu Ah, como é que eu falo? Mano, na verdade é sério que é orgulhoso Que eu vou voltar pra casa Porque hoje eu vou dar uma surra e vou levar os três famosos Não vai levar os três famosos Sabe que conteúdo eu boto? Pode pegar no colo Eu deixo você bater uma foto Você tá ligado, mano? Eu sou um europeão Sabe que eu faço improvisação Pode bater uma foto Mas esse troféu do Cante é o campeão Ah, essa aqui é a era do celular, meu amigo Na verdade é que eu tô desenvolvendo Pra que eu vou querer tirar foto? Tá tudo registrado Mas te vi o cabeça vendo Olha aí como é que eu falo Mano, na verdade é que você é roubado É porque eu saí da favela E hoje eu tô cantando aqui nesse palco lotado Ei, cala, bocão Faça uma rima Antes que eu te remove Era mil cabeças a perna Arranquei a sua 999 Ah Tá falando de uma pra você é um vacilão Você tá falando de uma afina triste Você sabe que você não resiste Johnny MC ensinando o troféu Como é que se troca no beat Você volta pra casa e vai embora, mano Você tenta com nó, mas sabia que você cai Paulista por minha exposição Esse paulista não é do gueto Eu já enfrentei vários Tem o guri, tem o prado, uma ganha, uma reta Por isso que é melhor você assistir Tem o guri, tem o JP Só que eu sou o Eneli Tá achando o beat Tudo bem porque você é um farsante Olha como ele faz esse flow Acho melhor devolvê-lo pro Cante Tá ligado que eu acabo contigo O que que tem? Se eu pegar o flow do meu amigo Tá ligado que o Johnny chega no freestyle E já te amassa É do bonde do Tom Então come um bico na bunda E vai pra sua casa Isso que é foda, cuzão Isso que cê fala Mas você se prepara Você quer dar um chute na minha bunda Eu quero dar uma bica na sua cara Mas eu vou te brincando Não tem problema Sabe por que? Cê usa Botox O que que tem? Confio é o flow do Cante É o rei do tanque Famoso Xerox É o rei do tanque Famoso Xerox Mano, eu rimo aqui amanhã Pergunta pro Jair Ele tá ligado O pai matacona Tipo Xarincã É uma coisa muito louca Tá ligado que cê é fraco O que? Ah, cheira meu saco Vai se foder Vai se foder Pergunta pro Jair Porque se eu perguntar pra tu Não sabe responder Tá de brincadeira Eu jogo o tênis Cheira esse saco Preto e enrugado Faça o favor Lave meu pênis Sabe que agora Não se estaria Eu sou sangai Esse saco Preto e enrugado Pra quem não cheirou Tá sabendo demais Mano, não fica com ciúme não Mano, não fica com ciúme não Mano, não fica com ciúme não Ele já cheirou meu saco Mas você mora no meu coração Meu bigode não é de encobrador O meu bigode é por amor Foi mal, não Vai era antes Tá de brincadeira No Rio de Janeiro Cê quer falar de assassinato, favela Porque cê não pega porra do seu estado E fala sobre a mulher E tem falas pra vela Ele ficou sem graça Provou que ele é saco Perdeu a rima Porque lembrou do meu saco Eu até sentei E foi como um ataque Cê tá ligado que você não tá pronto pro golpe Por isso que você saiu do jogo xará Saiu das batalhas porque não aguentava escutar Mas vou falar com cê, sua família é a favela Se quer que ela ganhe, então melhor montar pra eu Não aguentava escutar tanta rima na batida Não aguentava escutar tanta rima na batida De que nunca me deu nada E na fé, sinceramente, truta, você deu milho Fala tanto de mim, acho que encontrei meu filho Rua, 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 rua Você é meu, 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 meu Salvador, serviu dois anos passaram Voltou pras batalhas, ainda não parou de chorar Falei do seu dinheiro no primeiro round na pista Tá com dinheiro e não deixou de ser vitimista Esse grande cara tá com tudo a nossa Viva o que será de cor Deste jeito tá levado mas mudou a ocasião De vítima da CCM de nós virou vilão Sinceramente, você já tomou o pau A própria bateu de frente pro original Cabea de queio, coringa, que sorri um dia vai chorar também Então não mete o louco, que o caminho é estreito Você é o pai do Bat, que hoje vai morrer no peito Pai do Bat, meu caralho, sem segredo Na verdade seu hobby, mete a mala e morre de medo É desse jeito você é bobo, já chorei e já seri Meu sorri não pega o cinto e pega a foda Ele tá rimando e tá mandando salve, virou apresentador de televisão Fica ligado que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho Basta até ir lá no programa, mas os caras mandam improviso e fazem o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa pelos quebradas Você sabe que eu chego e não espero ninguém Faço a minha e eu chego lá bem, te encaixo com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa domingo Vou conversar com o magrão lá de quebrada É de quebrada, curte essa adrenalina Você falou que ia amassar minha placa Anota a placa que eu passei por cima Aí meu mano, você ficou no pé A sua atitude foi uma vez É isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro, mas se você acha que você já ganhou Você tá me no mínimo com o rei na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada Mas eu contava que tinha um muro no final da sua corrida E eu vou falar só pra você Tá ligado meu parceiro que você é vacilão Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você é um caminhão na contramão Mas na hora meu irmão Já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Você nunca me mentiu Eu tô ganhando isso em frase de efeito Eu tô na pista, não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista e o ouro tá no meu peito Você morou parceiro, mas você tá ligado Que você falou que você superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte você vem na cara da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim porque você foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro prado Hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, vem geral A puta que maria o fogo da sua bunda Não apaga nem com todos os bombeiros do Brasil Até o meu irmão não deixa eu te falar Tem que ter trinta bombeiros pra esses fogos apagar Aqui nada, aqui já a casa cai O fogo da minha bunda eu apaguei foi com seu pai Ae E hoje na vida lia te deslancha Você falou até que pegou o meu pai Só que na batalha se a sua picha cai Ela foi até pegar meu pai lá em casa Sentou na pica do negão Por isso hoje tá arrombada Ae 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 E aí Ae Quem é que agora não tá conseguindo andar direito? Por favor, o que é que cê tá falando? Desde que eu vi você ali, você veio mancando Ae 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 Eu não tenho culpa se você vai morrer vir Você vira a seririca aqui nessa estadia Não quer fazer essa sua chata pedida Ae Por favor, não me acanham Eu não quero te pegar ali A turma, toma banho Se cê falar que eu sou pedida de novo, sua louca Vou fazer você limpar minha xereca com a sua boca Pelo contrário, mano, eu não quero me exceder Cê sabe que agora eu não sou rei Mas cê lembrada de dupla que infelizmente eu te carreguei Então Faça a minha avisação Porque você ficou com medo de enfrentar o tubarão Então, meu mano Eu não sou amigo de onça Peguei no microfone pra segurar sua responsa Certo? Cê não tem que toagem Por isso eu vou puxando o freio da embreagem Agora tá ligado que eu ando Tá com bonézinho de lado, postura Sérgio Malandro Cê sabe que eu tô no repeat Falou que o Sérgio Grossman Já faz altas horas Que você tá mandando rima desencaixada no beat Tá ligado? Que agora o flow transborda Altas horas, vai pra onde a coruja dorme Eu tô aonde e a coruja acorda Só que eu mandei essa rima no seu do dia ontem Agora, mano, cê espera Eu tô te espancando em altas horas Eu tô te espancando em altas eras Cê tá ligado, meu mano? Você não avança Não vai te espancar em altas horas Porque é oito horas o horário das crianças Ele tá espancando em altas eras Só que tá ligado, mano? Que eu tô pronto pro jogo Então vai pra era do gelo Porque onde é o MC? Tá criando a era do fogo Aí, mano Tá ligado? Bota o fogo na batalha Porque hoje você perde seu caminho E eu vou bater tanto no cunt Que no parêntese dessa Vai ter logo um foguinho Vai ter logo um foguinho Só que, mano, cê não manda bem Seu mídia não Não É Bang Bang Se esse fudeu, eu apago o fogo Porque o cunt é o Aquaman Cê tá ligado, meu braço e sem ideia Vai ter o emoticon do foguinho Não É o do capetinho Eu sou o demônio da aldeia Vem geral E eu vou ser diferente Esse fã pra Manaus Que se foda, parceiro Eu fui o BAP-EH Representei seu pau inteiro Fui malinado Mas a respeito é o BAP-Valos E eu sigo nessa duta De chame ou diante Mas então a inclusão Agora sempre o BAP-Zão Representou nada Porque o César foi campeão E o BAP-Valos Esse é o BAP-Valos Esse é o BAP-Valos Esse é o BAP-Valos Segura esse meu peito Cê tá ligado E olha só, irmãozinho Cê foi lá pra Manaus Então virou indiozinho Um, dois, três indiozinhos Mas aqui você vai morrer sozinho E agora minha rima Te mata o Zarapacana É, copiando minha rima Na moral, grau que cê já foi melhor na sua vida Porque, cuzão Onde que cê tá representando Na moral, parceiro É melhor cê ir aposentando Eu já fui melhor mesmo Pode crer Mas até com o Dr. Malta Caralho E eu rimo mais do que você Você tá ligado Nós já é amigo Só que independente, mana Que o papo é resto Olha pra mim Que a crime é de fudido Você tá ligado, camarada Independente, você é convencido Não é que eu mereço ser exaltado É que você que se drogou E merece ser desmerecido Você tá ligado Que eu já rimo aqui assim Quem que é você Que vai desmerecer O cara que pá Mas vai ter e dar pra mim A minha cabeça Você tá perdendo Seu lamento É do seu coração Pra você poder subir na cena Vence a sua própria frustração Com certeza Tá ligado Não é hype Quem tá reclamando Que subiu no elevador Do Krauk Aê Seu filha da puta É essa sua luta Você tá ligado É pior que a gente abarrota Realmente eu sou parceiro Do Jalco O que ele falou pra mim Muito atento Ô minha dota Ei Você tá ligado Irmão Só que isso aí A coisa não é feia Ele só ia ser o terceiro padrasto Sem ser o Bop E o Lucão lá da aldeia É o que? Aquela bosta Do seu empresário Que depois que surfar No seu hype Vai te mandar pra casa Do caralho Eu quero que você se foda Quero ver você ganhar de mim Sem o apoio da porra da aldeia Chama todos aqueles rios Pra tentar ganhar de mim Jair É a batalha das rios Sambu Só nasceu por que Sabotaram o dil Olha só Carga na via Alta vantagem, ou Sabuá? Vai sim em Sabuá, prefiro Sabuatáge Tá ligado na sessão, você gosta do rap, vem com a blusa do Falcão Rapazém, olha que pinta aqui nesse frio, eu também sou fã de Brasília Mas não quero tudo, bagulho é flow Maui, tá entendendo meu mano? Bagulho é louco, nessa sessão, Maui, ele rima bem Colo a joelha e pago o boquete, aí cê vai dar o nau e fala que sim Olha meu parceiro, eu falo aqui também, olha parceiro, ele te matou no videogame Tá entenderam? Eu falo no parceiro, olha lá que pinta, eu mando cê é um mortalho Igual videogame, pra te matar, achei um atalho Tá ligado mano, que caralho, eu falo no som Sua boca tá roxa, apagou o boquete com o palhaço de batom Ô, tá ligado, ô palhaço de esculacho, de jardim na mar E tu veio logo de Hogwarts, olha parceiro, na sagacidade Você encontrou o Harry Potter com o beijo transparente junto com a capa da invisibilidade Vai! E agora na batalha eu chego, agora eu te sacudo Aonde eu sou criado, onde cê cria, cê criado E aqui na batalha cê vai ser criado mudo Luta mais, você criado mudo Você tá ligado que aqui cê não me ouviu Pra ser pioneiro, você tem que ser rei Então eu vou ser o rei mais foda que já existiu Essa que é a parada, você tá ligado Que rimar agora, mano, eu de mão pra cacete Então cê trabalha Porque quem comeu a brincar é que vai tá comigo na mesa com o banquete Cê tá ligado, espero que sua casa esteja até na sua nasa Eu espero muito tá na mesa com o banquete Mas também espero que o banquete esteja lá em casa Então, você tá entendendo, mano? Você faz a rima apenas pra agrar o público Você fala que vai ser o melhor rei O melhor rei é aquele que tira a coroa pra lidar com o súdito Uou! Faço que sei Na minha frente vai tomar um pau Fica calmo, Júlia Cê vai tá no meu banquete O problema é que sua cabeça é um prato principal Uou! 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 Uou Por que tu tá falando isso, mano? Na referência, vim da terra de Chico Saito Eu tenho história e vivência E você tem vivência, eu reconheço Eu te mato, te boto pro seu endereço Pegou a pista, desse jeito, aqui na improvisada Referência, cultura de rime, eu como feijoada Eu tô vendo que já passou o tempo E cê não melhorou ser mente O Bob Lashara, seis anos se passou Cê não procurou inventista, não é o VT Cê tá falando do meu vento e não reclama Se balançar muito a sua orelha vai matar o medo do drama Cê tá ligado, eu te mato nessa praça Cê tá ligado, eu te mato nessa praça Cê tá ligado, meu irmão, vou fazendo a improvisação E claro que eu não vou entrar na gastação A tranquilidade, essa também é minha habilidade Eu mostro que eu posso te matar na sua modalidade Cê tá falando da minha orelha vai no pé de fé Cê tá ligado, eu te mato Cê tá ligado, cê é caralho, cê é caralho, cê é caralho E meu mano, se você gostou desse vídeo Você já deixa o like aqui pra gente Que eu acho que você já deixou o like lá no começo Isso faz muita diferença Estamos aqui pela terceira semana Apresentando rimas elaboradas com vocês E eu estou muito grato E é o seguinte, mano Quem não conhece o meu humilde trabalho Por favor, mano Cola aqui na descrição Que vai ter os links Tem bastante link aí pra você conhecer o trabalho do TH Pra quem não conhece Humilde rimador Apresentador aqui do Rimas Elaboradas, mano Satisfação, tamo junto Pra quem quer saber o que esse vídeo acrescenta na nossa vida A gente não tá aqui à toa Deus ajuda Quem não decora Obrigado, obrigado Tamo junto, é nóis Tchau